Fala galera, é Cris falando de Vosco e no vídeo de hoje vamos falar sobre o sonho da Sarada Uchiha Que é se tornar nada mais e nada menos que uma grande Hokage Galera, no vídeo de hoje vocês vão entender se as coisas não mudarem, a Sarada nunca vai alcançar esse objetivo Então vocês vão ver o que falta para a Sarada se tornar uma grande Hokage Então vai deixando seu like, porque esse vídeo está muito épico E também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, cheio de oração e vamos direto ao vídeo Então meu querido Shonen, ao que tudo indica nós finalmente teremos o primeiro Uchiha como Hokage na história Mas a pergunta que fica no ar, será que a Sarada tem o que é preciso para se tornar uma grande Hokage no futuro? E bem, como a gente sabe, o título de Hokage é o título mais importante da vila Embora esse cargo seja visto como o título do ninja mais poderoso da vila Na verdade isso não é bem que uma obrigação O Hokage necessariamente não precisa ser um ninja mais poderoso da vila Claro que ter poder ajuda muito Mas no geral o Hokage primeiramente precisa ser um ninja influente e inteligente E que tenha grandes feitos Ou seja, respeitado e adorado pelo povo Então a gente falando no quesito poder, a Sarada vai ter Mangekyou Sharingan, ela vai ter Genjutsu Apelões e um Susanoo Perfeito Isso é um grande passo para o seu sonho se tornar realidade e ela sim se tornar uma Hokage Mas como eu disse, isso não será efetivo para a Sarada se ela não for reconhecida como uma ninja importante E o que parece o Kishimoto esqueceu desses quesitos Pois agora prestem atenção, tanto a Sarada quanto o Mitsuki estão cada vez mais sendo deixados de lado E não tem como você negar isso Se a gente pegar ela e comparar com Kawaki Que é um personagem de peso Ele tem uma personalidade muito forte E tem um passado E a sua história é bem interessante Se a gente comparar com a Sarada e o Mitsuki Então não tem como negar que para a Sarada se tornar uma Hokage no futuro O Kishimoto vai ter que desenvolver ela Para ela ter um peso muito grande na obra E assim ela vai poder se tornar uma Hokage E a outra pergunta que fica no ar Como eles vão desenvolver a Sarada? Bem, a resposta pode estar no próprio Naruto E bem, quando eu digo que a resposta pode estar com o Naruto É porque quando ele tinha esse sonho Era apenas para ser reconhecido Para que as pessoas observassem e assim respeitasse Mas se tornar um Hokage com esse tipo de pensamento Não é certo Então o Naruto teve que fazer por onde para ganhar esse respeito Ele teve que lutar muito para chegar ao ponto Que o povo da vila começassem a considerá-lo como um candidato forte Ao posto mais importante da vila Desde o clássico até o fim de Naruto Shippuden O Naruto foi colecionando feitos e mais feitos Alguns bem pequenos como avançar na prova Chunin Outros gigantescos como vencer o Pen O pior inimigo que Konoha já teve O cara simplesmente eliminou o Jiraiya Isso tudo que o Naruto fez foi dando prestígio a ele Mas quando o Naruto conheceu Itachi Aí sim ele mudou de ideia De como um Hokage deve ser A partir daquele momento ele sabia que o mais importante Não era ser reconhecido E sim ser importante para as pessoas E quando chegou a guerra e depois a Kaguya E por último o Sasuke Ele provou mais uma vez Que ele era uma pessoa importante para os outros E isso acabou gerando ainda mais reconhecimento para o Naruto Mas parece que a Sarada não entendeu isso ainda E ela simplesmente quer se tornar uma Hokage A gente sabe que ela acaba se inspirando no Naruto Mas ela não sabe absolutamente nada do trajeto Que ele teve que passar para chegar até ali Vamos lá você aí Tente lembrar de algum feito que a Sarada fez E que foi impactante Então meu querido amigo Não existe Eu entendo que ela não é a personagem principal Mas o sonho dela é muito grande Para ser deixado de lado Se não fica parecendo que deram esse sonho para ela Só para ela ter algum objetivo na história E só isso Vai ficar muito feio Se a Sarada não conseguir realizar o seu sonho O Naruto mesmo Nem vimos ele se tornando Hokage de fato Era o Konamaru que estava ali em seu lugar E sim eu não gostei nem um pouco daquilo Afinal de contas O Naruto se tornar um Hokage Era o sonho dele E o Kishimoto deveria ter dado um momento Simplesmente épico para o Naruto Naquela ocasião Mas ainda assim a gente releva Porque nós sabemos que o Naruto foi grandioso E que o cargo de Hokage acabou sendo Mais que uma consequência para ele Na real ele nem precisava ser o Hokage Ele já era reconhecido por todos Antes mesmo de ocupar esse cargo Então galera A Sarada vai ter que lutar muito Para provar na prática Se ela vai querer ser Hokage E um passo importante Que eu vejo para isso Ela se aproximar realmente do Naruto Pedindo para que ele conte Toda a sua história Sua trajetória E assim o Naruto contando todas as experiências E até mesmo treinando ela Só assim ela ia entender O que é preciso E como o Naruto se tornou um Hokage Senão ela vai acabar igual o Kiba Vocês lembram? Que vivia dizendo que seria Hokage E no fim acabou vivendo como Shinobi mediano E eu tenho certeza que ninguém quer ver Essa história se repetindo com a Sarada Mas vocês sabem Com a chegada do Kawaki O sonho da Sarada ficou ainda mais difícil Então é bom ela começar a focar mais no seu futuro E parar de ficar atrás de Boruto e Kawaki Senão eu sinto muito Ela não vai acabar se tornando uma Hokage no futuro E isso seria muito injusto Até porque ela já tem apoio dos seus próprios amigos Como por exemplo o Boruto Que disse que quando ela se tornasse um Hokage O Boruto seria o seu pilar Seria o seu braço direito Assim como o Sasuke é para o Naruto Agora vamos ver se os roteiristas ajudam essa garota Não é verdade? Porque do jeito que tá indo No Konamaru que na verdade vai ser o próximo Hokage Antes dela mesmo E depois o Konamaru pode ser qualquer outro ninja qualquer Que vai ter mais peso na história Então eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo Que eu vou estar lendo o comentário de geral E se você gostou desse vídeo É muito importante que você deixe o seu like E se você gostei para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!